Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja bem-vindo ao meu canal. É um imenso prazer ter aqui você para discutir um pouco mais sobre metodologia da pesquisa. Se você é novo aqui, conheça a nossa playlist de metodologia da pesquisa. Com esse aqui, já são 23 vídeos sobre este tema, fora os outros vídeos do plantão de dúvidas. Os links que eu vou deixar na descrição do canal, você também pode utilizar para acessar tanto a playlist, quanto o meu site, em que eu tenho ali outros vários materiais que podem ajudar nas suas pesquisas. Bem, neste vídeo, nós vamos tratar sobre a fenomenologia. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos para dar uma forcinha ao canal. Vamos ao assunto. A fenomenologia foi proposta pelo filósofo e matemático Edmund Husserl como uma forma crítica de pensar e contra os métodos positivistas e psicologistas que embasavam as pesquisas durante a sua época. O termo fenomenologia já havia sido empregado por Johann Lambert para falar das ciências sobre as aparências e também por Hegel em sua ciências sobre a experiência da consciência, sendo que Husserl se baseou em Hegel para escrever, para cunhar as suas análises. A fenomenologia pode ser entendida como aquilo que se mostra pelos sentidos, ou seja, na fenomenologia se estuda a essência das coisas e como são percebidas pelo mundo. Portanto, a consciência é um ato intencional e sua essência é a intencionalidade, assim como a significação é o correlato da intenção. Então, como colocado por Husserl, toda consciência é consciência de alguma coisa. A significação que é dada ao mundo ou à realidade é um correlato intencional da consciência. Então, não há pura consciência separada do mundo. O mundo e a realidade existem apenas para um sujeito, para o eu, e é ele que lhes dá significado. Husserl era contra os liberais que tinham um pensamento dedutivo ou indutivo, como nós já mostramos em outros vídeos. Ele trabalhava com a ideia da subjetividade, propondo a compreensão sobre os fenômenos. Esse fenômeno deve ser entendido a partir de um objeto. Mas, que objeto? Para Ribeiro Júnior, é a coisa enquanto está presente a consciência. É tudo aquilo que constitui término de um ato de consciência enquanto é término do dito ato. Ou seja, os objetos podem ser reais, como uma caneta, fantásticos, como uma mula sem cabeça, ou ideais, como a ideia de felicidade ou de amor. Sendo assim, de acordo com Husserl, no ato de ver o fenômeno puro, o objeto não está fora do conhecimento, fora da consciência, e ao mesmo tempo está dado no sentido da absoluta autopresentação de algo puramente intuído. A fenomenologia russeliana entende o fenômeno como o que é dado imediatamente a consciência, que é a própria manifestação da realidade, não sendo considerado o seu aspecto subjetivo, não fazendo relação com o ser do qual se percebe o fenômeno, nem a ligação com o fenômeno percebido pelo eu, que é o sujeito da relação. A captação da essência pura de algo, Husserl constrói um método subjetivo para se alcançar um mundo objetivo e empírico. A fenomenologia tem como objeto os dados absolutos entendidos por intuição pura, mas cuidado, não confunda a intuição do pesquisador com o método indutivo, ok? A reflexão do ponto de vista fenomenológico deve guiar o pesquisador quando se tratar de colocar problemas, hipóteses e de destacar conceitos com vistas à elaboração teórica. O método fenomenológico consiste em mostrar o que é apresentado e esclarecer este fenômeno, seja ele um fenômeno humano ou não. Para a fenomenologia, o objeto é como o sujeito o percebe e tudo tem que ser estudado como é. Como é para o sujeito e sem interferência de qualquer regra de observação, cabendo à abstração da realidade e perda de parte do que é real, já que tem como objeto de estudo o fenômeno em si, estuda-se literalmente o que aparece. Apesar de a fenomenologia de Husserl considerar a apreensão única dos fenômenos por um sujeito específico, não sendo possível de se efetuar uma generalização desta apreensão, portanto, o aspecto anti-indutivo deve-se considerar que cada sujeito possui uma carga ideológica, uma visão de mundo, e ao considerar que é possível atingir a essência pura das coisas, livre de qualquer pressuposto, ignora-se o fato de que o que pode ser apreendido é aquilo pelo qual a formação que possui o sujeito tende a colocar como realidade. Porém, esta realidade colocada por um sujeito pode não ser o que aparenta. A apreensão da realidade, esta sim, uma verdadeira essência, pode ser confundida com o que é colocado como verdade, sendo esta a apreensão de um sujeito, uma verdade, para que ele, ou colocada para ele, que não necessariamente seja a realidade. Verificar os aspectos contraditórios da realidade é fundamental para se entender um fato, um fenômeno, ou um processo. O entendimento da gênese dos processos não pode ser atingido pela captação de uma suposta essência pura. E uma essência dificilmente pode ser essencial não se considerar o processo histórico envolvido que seja precedente. Em sua obra Lógica Formal e Lógica Transcendental, Husserl concebeu a lógica pura ou transcendental como responsável por analisar os conceitos básicos quanto à sua origem e a sua significação, tratando de uma fenomenologia da vivência lógica e dos atos pelos quais são constituídos os seus objetos. Nas pesquisas lógicas, estudou os objetos ideais, as categorias e os atos cognitivos principais, a percepção, a imaginação, a recordação e a intuição do tempo. Portanto, tratou de uma constituição dos objetos ideais. Sendo assim, Bosch afirma que o método fenomenológico deve ser caracterizado pela ênfase ao mundo da vida cotidiana, com uma abordagem que não se apega tão somente às coisas factuais, observáveis, mas visa penetrar no seu significado e no seu contexto. Este método utiliza-se do procedimento que leva a uma compreensão do fenômeno por meio de relatos descritivos da vida social. Sendo assim, fica a pergunta, este enfoque deve ser desenvolvido dentro de uma postura filosófica? Massini afirma que a fenomenologia não é um método, mas sim uma postura, uma atitude fenomenológica, uma atitude no sentido de estar livre de conceitos e definições apriorísticas do ser humano para compreender o que se mostra, questionando os seus fundamentos. É na psicologia que esse método tem um campo de aplicação, já que o psicólogo tem que entender como o seu paciente enxerga o mundo. Porém, não só na psicologia, mas diversas outras áreas das ciências humanas. Este método é aplicado para entender diversos fenômenos dentro de diversos assuntos pesquisados. Aliás, o próprio Herzl afirma que este método pode ser aplicado em qualquer área da ciência. Por exemplo, você pode fazer uma pesquisa sobre corrupção compreendendo como as pessoas enxergam esse fenômeno ou então sobre como as pessoas enxergam a relação existente entre o homem e o espaço ambiental ou meio ambiente em que ele ocupa. Quando você for fazer uma pesquisa fenomenológica, estará fazendo uma pesquisa qualitativa. Isto é, uma pesquisa que não será realizada com base em quantificações, estatísticas e generalizações. Já que você pretende fazer uma busca para a compreensão de um fenômeno particular, não vai precisar se preocupar com generalizações, princípios rigorosos e leis gerais. O foco da sua atenção será centralizado no específico, no particular, no individual, tendo como objetivo sempre a compreensão pelo fenômeno. Bom, espero que esta rápida apresentação tenha sido de bom proveito. Além das obras já apresentadas no decorrer deste vídeo, eu deixo aqui como recomendação os seguintes livros, Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, do Antônio Carlos Gil, e Metodologia da Pesquisa Educacional, organizado pela professora Ivani Fazenda. Também estou deixando disponível no site icguedes.pro.br outros artigos que tratam da pesquisa fenomenológica e exemplos de aplicações. Espero que você tenha gostado, deixe suas críticas e sugestões nos comentários, não se esqueça de clicar em gostei e compartilhar com seus amigos para continuar ajudando o nosso canal. Um forte abraço e até o próximo. Ah, e não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, você clica em se inscrever e depois clica nessa catraca e enviar para mim as notificações desse canal. Assim você vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo disponível. Se você já é inscrito, clique na catraca e selecione também enviar para mim as notificações do canal. Um forte abraço e até o próximo.